ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais invasão na Zona Norte, confronto entre polícia e invasores, acaba em quatro prisões. Em Parintins, estudantes são flagrados fazendo cigarro de maconha dentro da escola. A Amazonas tem primeiro caso de febre em chikungunha confirmado. Uma venezuelana que veio a Manaus a passeio é diagnosticada com a doença. E o Estado pode ganhar sede do Banco Central, assunto é discutido na Assembleia Legislativa. Manifestação em frente à Prefeitura de Manaus reúne 500 mototaxistas legalizados. Eles cobram fiscalização do serviço. E para atrair o consumidor, lojistas de Manaus antecipam o clima natalino. O Jornal em Tempo, desta segunda-feira, já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais confusão na Zona Norte, desta vez em outra área de invasão no Novo Israel, houve confronto entre a polícia e os invasores. Quatro pessoas acabaram detidas. A confusão começou quando as máquinas chegaram ao local para retirar os barracos. Em protesto, os ocupantes tentaram fechar a Avenida Torquato Tapajós. Eles colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira, como mostram essas imagens gravadas de um celular. A polícia foi chamada e recebida com pedras. Eles acuaram os seguranças aí, eles foram obrigados a reagir e depois alguns correram. E a nossa viatura foi apedrejada, entendeu? Apedrejaram um sargento nosso. Os homens que fazem a segurança particular do terreno não quiseram gravar entrevista, mas disseram que foram agredidos e revidaram. Este foi atingido no ombro esquerdo. O pedaço de compensado foi usado como escudo. Nele, marcas de balas. Mas, segundo os ocupantes, as agressões começaram por parte da segurança. Os meninos estavam trabalhando, não estavam mexendo com ninguém, entendeu? Chegaram lá atirando no meio das crianças, entendeu? Estavam atirando no meio das crianças lá. Ninguém aceitou isso aí. Uns saíram correndo, outros bateram de frente. Mesmo com a presença de homens da ROCAM e da Força Tática, os invasores não saíam do local e a todo momento faziam uma afronta. A área é particular e tem 9.260 metros quadrados. A ocupação começou na semana passada e cerca de 300 famílias já estão no local. Durante a confusão, quatro pessoas foram detidas. Algumas apresentaram marcas de agressões físicas. Elas foram ouvidas aqui no 18º DIP no Novo Israel e liberadas em seguida. Este rapaz diz que foi agredido nas costas pelo segurança particular. O segurança chegou batendo na frente, os policiais lá fazem segurar o cara. Quem foi que te agrediu? Segurança de lá. Estão tudo armados lá, com arma de fogo lá, não pode. Este outro parou no local por curiosidade e acabou detido. Desci da rota lá porque eu vi aquela multidão lá e eu moro aí perto também. Me pegaram, me jogaram no chão lá, nem sabia por quê. Eu fui lá para saber, curiosidade, né? O dono do terreno registrou o boletim de ocorrência e disse que já tem projeto para implantar uma fábrica de componentes no local. A construção deve começar em fevereiro do ano que vem. Manaus está vendo esse problema, né? Isso é uma indústria. Tem pessoas que se beneficiam com isso e ganham dinheiro com isso. Isso é um fato indiscutível. Eu acho que a sociedade não pode admitir mais isso, né? A cidade, uma área em frente do aeroporto, uma área central de Manaus, é preciso tomar providência e procurar as pessoas que estão por trás desse processo. Ele já tomou medidas administrativas para isolar a área e evitar que a invasão continue. Em Parintins, estudantes foram flagrados fazendo cigarro de maconha dentro da escola. A imagem impressiona. Três estudantes dentro da própria escola preparam tranquilamente um cigarro, supostamente de maconha. Publicada nas redes sociais, a imagem causou perplexidade e indignação. Mas para esta conselheira tutelar, o assunto não é novidade. Ela diz que a droga é um dos maiores desafios dos educadores hoje em Parintins. Infelizmente, a gente está vendo o avanço dessa situação de droga dentro das escolas muito preocupante. A coordenadora da Seduc, Ana Ster, ao ministrar uma palestra numa escola da cidade, se deparou com um problema. Fizemos um fórum, que um dos itens do nosso fórum, um dos temas do nosso fórum, era justamente sobre a droga na escola. Ver de que forma nós podemos tratar, porque você sabe que isso aí é um negócio muito milindroso. O caso dos estudantes já chegou aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. O delegado Bruno Fraga disse que a polícia veio fazer a sua parte no combate ao tráfico de drogas aqui em Parintins. Mas alertou que é preciso também os pais acompanharem os filhos. A família é imprescindível para que o adolescente, nessa fase de muita curiosidade, evite o contato com as drogas. Se a família não ajudar, não contribuir para impedir que esses adolescentes tenham o contato com a droga, o traficante vai fazer com que ela chegue até ele. Mesmo com o combate permanente às drogas pelas polícias civis e militar, o tráfico é intenso em Parintins, que se tornou rota dos traficantes que atuam na região. O preço do metro quadrado no Amazonas baixou menos de 1%, mas isso tem feito a diferença na compra da casa própria para quem se planejou. Márcia passou um ano à procura de um apartamento. Na hora da escolha, ela levou em consideração localidade, proximidade de comércios e, claro, teve que pesquisar um bom preço. Como consumidor, todos nós fazemos a pesquisa, né? Então, dentro daquilo que eu pesquisei, esse foi o melhor imóvel na questão conforto para mim. E depois eu levei em consideração a questão do preço. Ela aproveitou a queda nos preços dos imóveis no mês passado para fechar negócio. O custo por metro quadrado da construção civil no Amazonas caiu 0,3%. O valor atual é de R$ 907,71 e, mesmo com a diminuição, ainda está acima da média nacional, que é de R$ 902,09. De acordo com o presidente do Sindicato da Construção Civil, a queda está associada à instabilidade da economia local, que forçou os investidores a diminuírem o preço para aumentar as vendas. Nós esperávamos um crescimento para esse ano de 2014 em torno de 2% e a gente está vendo aí que o crescimento vai ser próximo a zero ou talvez até negativo. A expectativa é que, com a diminuição do preço, o comércio da construção civil volte a aquecer e que os investidores não terminem o ano com um prejuízo. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo encoberto a nublado, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Barcelos e Tonantins, o tempo também vai ser encoberto a nublado, com mínima de 23 e máxima de 35 graus. Daqui a pouco, o Amazonas pode ganhar sede do Banco Central. O assunto começou a ser discutido na Assembleia. E ainda, mototaxistas cobram fiscalização da Prefeitura para combater profissionais clandestinos. Nós voltamos já.